Oi, muito boa tarde pra você. Hoje é terça-feira, 3 de setembro e começa agora mais um jogo aberto regional ao vivasso aqui na tela da Band Vale. Por aqui, nós começamos falando da Série B do Brasileiro. Hoje acontece a última rodada do primeiro turno e o Guaratinguetá recebe no estádio Dario Rodrigues Leite, às 9h50 da noite, o Atlético Goianiense, que está a dois pontinhos à frente da garça na tabela. Primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Tricolor do Vale precisa vencer hoje de qualquer jeito. O técnico Toninho Cecílio não confirmou a equipe, mas já adiantou que vai mudar o time, que levou aquela goleada dolorida pro Paraná do Paraná no último sábado por 4x0. Eu já vou direto com ele, Antônio Carmo, boa tarde. Uma dessas alterações deve ser o meia atacante Michel, que vai começar no banco, mas deve entrar durante a partida. Vai ter que mudar alguma coisa ali, né? Boa tarde. Boa tarde, Andressa, amigos do Jogo Aberto Regional. Pode ser até que o Michel comece o jogo. Não sei como é que está a condição física dele, mas é um jogador que foi contratado, recontratado. Já teve uma belíssima passagem pelo Guaratinguetá, a gente já comentou aqui em 2008. É um jogador que pode perfeitamente ser o titular do time. O Toninho tem até boas opções, ele tem bons jogadores, né? Para fazer algumas mudanças, a gente sabe disso. Quando tem uma derrota desta de 4x0, cai, né? O pessoal precisa se restabelecer rapidamente. A gente comentou aqui ontem, não deu nem tempo de assimilar a derrota. Sábado já descansou, domingo treinou ontem, já começa a pensar definitivamente no jogo. Hoje é um jogo complicado. O Atlético Unianinha, se não faz grande campanha, assim como o Guará também não faz, é um time de tradição. É um time que, estando dois pontos à frente, sabe que para ele um pontinho é bom, fecha o primeiro turno ainda fora da zona de rebaixamento. Já o Guará não tem outro caminho, porque se ele não vencer hoje, provavelmente ele vai fechar o primeiro turno na zona de rebaixamento. Porque os times que estão atrás têm condições de ganhar pela tabela, vencendo hoje, hoje é uma rodada completa com 10 jogos, e passar a frente. Independente, Andressa, daquele que o Toninho vai escalar, se o Michel joga, se fica no banco, se entra depois, o que vai acontecer, onde é que ele vai mudar. O time que entrar em campo tem que entrar ligado e fazer aquilo que foi feito recentemente em dois ou três jogos do Guará, que o time jogou pressionado, apertado, porque vinha de maus resultados, precisando ganhar para sair da zona de rebaixamento, e ganhou, e fez a parte dele, ganhou em casa. Pelo menos em casa o Guará não pode mais vacilar, tropeçar, perder pontos bobos, não. Precisa ganhar de qualquer maneira hoje, é um jogo complicado, e o torcedor do Guará, a gente comentou, o horário é ruim, terça-feira, 9h50 da noite, claro que é. Muito tarde, né, cara? Mas, né, não tem jeito, é horário, então o torcedor do Guará tem o compromisso, assumido com o time, de ir para o Darío Rodrigues Leite, apoiar o time, porque é nesse momento, principalmente, que o time conta com o apoio da torcida, e na hora boa, em que está tudo bem, ganhando de todo mundo, recebendo grandes times, é moleza. Agora é hora de mostrar, realmente, que está ligado com o time lá, e ir prestigiar e apoiar. Tá certo, boa sorte, agora, Tinho Itá, vamos reagir, hein? Gente, seguinte, concurso cultural Jogo Aberto Regional na sua casa com a Mara Brás, mês de setembro, continua? Sim, por que não? É o seguinte, tira uma foto da sua sala e posta no nosso facebook.com, barra Jogo Aberto Regional, ou manda pra gente por e-mail, jogoaberto, arroba tvbandevale.com.br. Além da foto da sua sala, você responde a seguinte pergunta, por que você quer renovar a sua sala? Por que você precisa renovar a sua sala? Quem for mais criativo, leva o jogo de sala completíssimo, com sofá, rack, mesa de centro, novíssimos da Mara Brás. Participe junto com a gente e fique muito bem na foto. Lojas Mara Brás, preço menor, ninguém faz. É, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente recebe aqui, o capitão do São José Rugby, Léo Frota, para bater um papo e explicar para a gente como é que está o Campeonato Super 10, o Brasileiro de Rugby. A gente volta já.